Bem-vindos a mais um vídeo do canal M.O.P.C. Linguística. No vídeo de hoje a gente vai ter uma discussão sobre possíveis similaridades entre as línguas das Américas, as línguas dos indígenas americanos e as línguas do Oriente Asiático, as línguas do Japão, Coreia, da Sibéria, da Polinésia também. Porque muita gente se pergunta, claro, como os índios vieram da Ásia, será que as línguas deles ainda são similares em algum grau, as línguas faladas no Oriente? Isso é uma questão muito interessante. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui no canal a gente tem dezenas de vídeos sobre várias línguas do mundo, línguas nativas das Américas, línguas asiáticas, línguas do Oriente Médio, línguas europeias. É só se inscrever, deixar seu comentário e também contribuir para o canal pelo Apoia-se ou pelo Paypal. Bem, línguas ameríndias versus línguas orientais. Ameríndia é o termo que se usa na linguística moderna, na antropologia moderna, para designar o que a gente chama de índios, os nativos das Américas. Pundindo a palavra índio com a palavra americana para também distinguir o índio do indiano. Bom, a questão de se existem línguas, de se existem similaridades entre as línguas dos índios americanos, os ameríndios e as línguas do Oriente, como chinês, japonês, etc. É uma questão muito complexa porque as próprias línguas ameríndias não são nem similares entre si. Aqui a gente vê um mapa da América do Norte com todas as famílias linguísticas nativas dessa região. Então a gente vê que primeiro a gente teria que estabelecer uma similaridade entre as próprias línguas americanas para dizer que elas seriam similares às línguas da Ásia, porque não existe realmente línguas ameríndias, línguas indígenas na América. Isso não é uma família, as línguas das Américas são grotescamente diferentes entre si. Só na América do Norte, como a gente vê, tem dezenas de línguas. Aqui a gente vê um mapa da América Central, mais uma vez, as línguas maias, as línguas otomanguianas, as línguas aztecas, as línguas arawaks, caribes, tibcha. São famílias de línguas sem relação nem mesmo entre si. Na América do Sul não é a mesma coisa, a gente tem na América do Sul mais de umas duas dezenas de famílias linguísticas diferentes. Só no Brasil deve ter umas 15 famílias linguísticas diferentes. O Kétio é falado dos Andes, o Aymara, o Mapuche é falado no sul dos Andes, essas línguas não são similares a nenhuma língua do Brasil, nem entre si, na verdade. Contudo, existem algumas pesquisas que demonstram que algumas famílias linguísticas presentes na América do Norte, que possivelmente vieram de uma migração posterior à migração que trouxe os indígenas aqui, que teria sido de 12 mil anos atrás. Essa migração mais recente, de cerca de 9 mil, 8 mil anos atrás, teria trazido a família Nadene, a família da língua navarro dos Estados Unidos, para as Américas e teria vindo dessa região da Beríngia, que é como chama essa ponte de terra que havia entre o Canadá, o Alasca e a Sibélia, na época da Era do Gelo, e foi desfeita à medida que a Era do Gelo acabou, o mar subiu e a Sibélia se separou do Alasca. Mas os últimos migrantes que vieram da Ásia para a América teriam sido esses falantes de Nadene, que são as línguas atabascas, navarro, tlingit, que é uma língua da América do Norte, e pesquisas recentes, agora de pouco mais de 10 anos atrás, indicam a tênue e vaga similaridade entre as línguas Nadene da América do Norte e certas línguas da família Yenisei da Sibélia. A gente vê aqui uma comparação entre o vocabulário básico de grandes línguas da América e de grandes línguas do Oriente. Antes de passar para a família Nadene, a gente vê que realmente não há similaridade nenhuma, a gente tem seis línguas com seu vocabulário comparado, o maia, yucateca, moderno, o nahuatl, clássico, língua dos aztecas, o tupi antigo, a língua encontrada pelos portugueses aqui no litoral do Brasil, o chinês clássico, que é uma reconstrução da língua chinesa, como era falada há cerca de 3.500 anos atrás, entre parênteses tem o equivalente moderno, em mandarim moderno, a palavra. Em proto-japonês, que é uma reconstrução do japonês antigo, de cerca de 2.000 anos atrás, e em coreano moderno, na última coluna. Por exemplo, cabeça, em maia é pou, em nahuatl é cuyatl, em tupi é akanga, em chinês clássico é hlu, em chinês moderno é tou, em proto-japonês é tumu, em coreano é meri. Se vocês explorarem ali a lista no geral, você vê que realmente não há absolutamente nenhuma similaridade, nem mesmo entre as línguas das Américas entre si, nem as línguas asiáticas entre si, porque o chinês, o japonês e o coreano são línguas também que não têm relação entre si, vocês têm que assistir o canal aqui, o vídeo As Línguas Orientais, um vídeo de 40 minutos, detalhando com bastante informação as grandes famílias linguísticas, as grandes línguas da Sibéria, da China, quais línguas são relacionadas entre si, japonês, coreano, tailandês, vietnidamita, cambojano, birmanês, tibetano, explicar toda a relação que existe entre essas línguas. Depois de assistir esse vídeo, você vai ver que essas línguas orientais, poucas línguas têm relação entre si, essas línguas são muito isoladas entre si. Uma ou outra tem um parentesco, que a maioria, na verdade, é totalmente diferente. Então a gente vê aí mais um exemplo nessa tabela, que realmente a gente vê que não existe praticamente nada de comum. Veja, o termo para, em algumas similaridades, a gente pode até postular como termo para pé, que em tupi antigo é pi, ou seja, o tupi antigo na verdade é parecido com o português nesse caso, mas é coincidência, é claro. E com o japonês punk e o coreano pau, tudo começa com pé, né? Mas isso é uma similaridade fortuita, com toda certeza. Realmente não é um refluto de uma relação comum, de uma origem comum, nem mesmo de empréstimos. A família linguística americana que seria relacionada a família, pelo menos uma família asiática, seria essa família nadene que a gente vê no mapa agora, em verde, na América do Norte, ocupando aí a mancha mais para baixo e a mancha do Navarro, no sudeste dos Estados Unidos, naquele deserto do Arizona, Novo México, onde tem a língua navarro, e algumas línguas canadenses e do Alasca, na região gelada do noroeste da América do Norte, que são línguas faladas por muito pouca gente, apesar da área ser grande, é muito pouca gente. A gente vê aqui um mapa um pouco melhor, mostrando as línguas yenicianas, lá na Sibéria, bem no meio da Sibéria mesmo, e as línguas nadene, na América do Norte. Essa teoria de relação entre essas duas famílias não é 100% aceita. A gente vê na próxima tabela aqui que, realmente, a gente tem uma comparação do vocabulário da língua ket, que é uma língua nenseana, da Rússia, uma língua siberiana, comparada ao Tlingit, que é uma língua nadene do Alasca e do Canadá, e comparada ao Navarro, que é uma língua nadene do deserto dos Estados Unidos. Realmente, dizem que tem uma relação, mas essa relação não é muito visível. Se ela existe, é muito tênue. A gente vê que o vocabulário ali, realmente, não tem praticamente nada. Vê a palavra para peixe, né? Is, na língua ket, da Rússia, Kat, no Tlingit, e Llo, no Navarro. Coração, Rú, Tei e Ajei, Achei. Sol, na língua ket é I, no Tlingit é Gagan, e no Navarro é Cha. Ou seja, essa teoria se apoia em uma evidência muito, muito tênue, que é mais sobre a reconstrução dessas línguas antigas e uma série de outras teorias sobre a estrutura gramatical dessas línguas. Então, é uma teoria muito problemática ainda, não é 100% aceita. E quanto à estrutura gramatical? A gente vê que o vocabulário, realmente, se a gente tentar procurar palavras parecidas, realmente não acha. Existem algumas pessoas que colocam aí listas de palavras que são parecidas entre o tupi e o japonês, mas são similaridades fortuitas. Não são similaridades, realmente, como poderia haver uma similaridade entre o tupi e o japonês, e as outras línguas da América do Sul não teriam essa similaridade. Como é que o japonês, as palavras japonesas, teriam voado pelo espaço? Só para o tupi, não teriam ficado nas línguas como no Yanomami, no Kayapó, no Kaingang, no Ketchua. Ou seja, não tem como haver essa relação. Quanto à estrutura gramatical, as línguas da América apresentam algumas estruturas que são bastante comuns entre as línguas da América, como, por exemplo, a estrutura polissintética das línguas ameríndias. Então, a gente, por exemplo, vê em Esquimó e Upique, uma língua da família Esquimó, do extremo norte do Canadá, Ele ainda não tinha dito de novo que iria caçar renas. Isso é a famosa polissíntese, a capacidade do verbo de incluir os próprios substantivos que são seu sujeito ou seu objeto, ou às vezes até advérbios, num enorme composto nominal verbal. O verbo, o substantivo fica tudo junto, incluído dentro do verbo. A gente vê aí que a palavra rena, tum-tu, no começo, faz parte do verbo. O verbo caçar e o verbo dizer estão todos juntos. E o adverbo, de novo, ou in-guic-te, também está incorporado aos morfemas do verbo, da negação e da terceira pessoa, e do futuro. Isso tudo é um grande composto polissintético. Isso é bastante típico das línguas das Américas. Deve ser uma característica de alguma coisa em torno de 40% das línguas das Américas têm essa similaridade. Tanto na América do Norte, quanto na América Central e na América do Sul. Essa característica é encontrada em algumas línguas, mas a impressão que se tem é que realmente são línguas que, fora isso, não tem nada mais de comum. Essa característica deve ter evoluído separadamente em cada uma dessas línguas. No tupi antigo também tinha. Isso aí. A gente vê ele ser piak-paranã, que é uma construção normal. Você viu o mar. Mas você pode incorporar o substantivo paranã dentro do verbo. Ere paranã é piak. Ere é o prefixo de segunda pessoa, você. Epiak é o verbo ver. E paranã fica no meio. Ere paranã bi epiak. Você viu o mar. No tupi antigo tem uma incorporação opcional, uma polissíntese opcional nos verbos. Ou, por exemplo, eu matei a mosca. A gente vê aí, né? Que o prefixo do sujeito do verbo, ele vai ser colocado antes do substantivo, e o verbo fica no final. E a palavra mbeiro, que é a mosca, fica incorporada, alojada dentro do verbo. Você pode também colocar a palavra mbeiro fora do verbo, falar só o yuka mbeiro. E em algumas línguas da Sibéria, você encontra também a polissíntese. Aqui o tchukti, que é uma língua que não é daquela família inicea, iniceiana, uma outra família isolada, chamada paleosiberiana, do norte da Sibéria. A gente vê aí também, eu tive uma grande dor de cabeça, tudo incorporado num verbo sono, um grande composto verbal, temegneleptarken. Ou seja, a polissíntese fora das Américas é muito rara, mas se encontra na língua tchukti. É possível que a língua tchukti também tenha uma relação muito, mas muito remota com algumas línguas da América do Norte, mas também fora essa similaridade da polissíntese, fora a característica polissintética da língua tchukti, realmente não há muito o que a gente encontrar aí. Outras características das línguas ameríndias são a distinção entre o nós, ou seja, o pronome de primeira pessoa, do plural, exclusivo e inclusivo. Por exemplo, a gente vê aqui, né, em Kétua, os pronomes em Kétua, tem o eu, o nyuka, o tu, você, que é kan, o eu, ela, que é pai, mas na primeira pessoa tem uma forma nyukaiko e nyukantic. Nyukaiko é exclusiva, se é só nós aqui. Nyukantic é nós aqui e vocês aí. Quando você falar, nós temos que ir embora. Como é que a pessoa que você está falando, a pessoa que está ouvindo o que você está falando, sabe que ela também tem que ir embora. Ou você está falando de você aqui, está falando só de você, e das pessoas que estão te acompanhando, no seu lado, incluindo ou excluindo a pessoa com quem você está falando. No Kétua, em boa parte das línguas das Américas, existe essa distinção. Como a gente vê aí, inclusive, no próprio verbo, a gente vê o verbo ser, conjugado na terceira coluna em amarelo. Kaiko é nós aqui e estamos. Nyukantic é nós e vocês estamos. Uma espécie de primeira pessoa somada à segunda pessoa do plural. No Tucano, na família Tucano, que foi abordada no vídeo anterior, aqui no canal, a gente vê que também existe essa distinção. Primeira pessoa exclusiva e primeira pessoa inclusiva. Unsan e Marim, Unsan é a primeira pessoa exclusiva, só nós. Marim é nós e vocês. No tupi antigo também existia. Aqui, a gente vê na segunda coluna dessa tabela, tupi antigo, verbo ikoka, verbo estar, ficar. A gente vê aqui, ore, oroiko, nós aqui estamos. Yande, yaiko, é nós e vocês estamos. No Yengatu, essa tabela tirada do vídeo de Yengatu, aqui do canal, a primeira pessoa exclusiva desapareceu. A única, primeira pessoa do plural que existe foi a inclusiva, que ela acabou virando a única. essa distinção foi perdida e o Yengatu já não distingue mais entre inclusividade e exclusividade. Na língua dos aztecas, na UATRA, a gente vê aqui a tabela pronominal azteca, clássica, a gente vê que não existe essa diferença. Os pronomes não tem, nem mesmo a forma verbal, tem distinção entre primeira pessoa exclusiva e inclusiva. Então, no oriente, a única língua que eu conheço que tem alguma distinção entre primeira pessoa inclusiva e exclusiva é o chinês. Mandarim, que tem o pronome WOMEN, que é NOS, no geral, e opcionalmente ZAMEN, que é usado só em algumas regiões do nordeste da China, é raramente usado, que é inclusiva, é eu e vocês. Fora isso, não tem realmente o japonês, o coreano, as línguas da Sibéria, do sudeste asiático. Agora, as línguas Malay e Polinésia já são uma exceção. As línguas Malay e Polinésia têm, em sua maioria, também a distinção entre primeira pessoa exclusiva e inclusiva. Vem aqui no havaiano, o pronome BAKOU, é NOS aqui, apenas NOS aqui, e KAKOU, é NOS e vocês. Em TETUM, que é a língua Malay e Polinésia do Timor-Leste, aquele país de língua portuguesa, no arquipélago indonésio, eles também distinguem AMI, é NOS aqui, e ITA, é NOS e vocês. Então, as línguas Malay e Polinésia também têm essa distinção. Muitas línguas têm, o javanês também tem essa distinção, várias línguas das Filipinas têm essa distinção. O único problema de você postular que isso é fruto de algum contato, de alguma relação entre as línguas Malay e Polinésia e as línguas das Américas, é que as línguas Malay e Polinésia só se expandiram há cerca de 4, 5 mil anos atrás. Essa região do Pacífico, o Havaí, as Ilhas da Páscoa, que ficam quase nas Américas, meio caminho da Ásia para as Américas, só foram atingidas há cerca de mil anos. o Havaí, a Ilha da Páscoa, a Nova Zelândia, várias outras regiões da Polinésia, ali no meio do Pacífico, que permitiriam um contato posterior com a América, só foram colonizadas na Idade Média, quando as línguas americanas já existiam. Os maias, os aztecas, já estavam ali fazia tempo, os incas, já estavam formando seu império, quando os polinésios chegaram na Ilha da Páscoa. Então, é improvável que as línguas americanas tivessem desenvolvido essa característica por algum tipo de contato, que se houve um contato entre os polinésios e os sul-americanos, ou mesmo americanos, ou até mesmo norte-americanos, esse contato foi muito tênue, porque a gente também não vê nenhuma palavra similar entre as línguas da América do Sul, ou da América Central, e as línguas polinésias. Praticamente, só a única similaridade é realmente a presença de pronomes exclusivos e inclusivos da primeira pessoa do plural. Fora aquela família nadene da América do Norte, do Navarro e do Tlinguit, que pode ser relacionada àquela família ieneciana, da Sibéria, e fora as línguas também dos esquimós, que tem uma pequena população esquimó ainda na Sibéria, que transcende, passa dos dois lados do estresse de Bering, então com essas duas exceções, sendo que a primeira exceção, a relação entre os ienecianos e os nadenes, não é 100% confirmada pela ciência, a resposta é não. Não existem similaridades entre as línguas ameríndias às línguas orientais, mesmo que essas línguas orientais não são similares entre si, e as línguas ameríndias também não são nem similares entre si mesmas. Então, quanto mais entre um continente e outro, os indígenas emigraram há pelo menos 12 mil, 13 mil anos, isso é muito mais tempo do que é suficiente para apagar praticamente qualquer similaridade entre idiomas. Você vê que as línguas indo-europeias começaram a divergir entre si há meros 5, 6 mil anos, e mesmo com a escrita, a adoção da escrita pelos indo-europeus que aconteceu em muitas sociedades há 1.500, 2.000 anos ou mais, que é um fator de conservadorismo linguístico, a escrita acaba retardando a taxa de desenvolvimento linguístico porque preserva a forma antiga do idioma escrito, mesmo assim as línguas indo-europeias são brutalmente diferentes entre si, e isso em meros 5 mil anos. Então, em 13 mil anos de línguas tribais, línguas que não têm exceção do oriente, claro, uma outra língua do oriente como o chinês não tem forma escrita, também o maia que tinha uma escrita muito pouco usada, em 12, 13 mil anos isso é mais do que o suficiente para apagar qualquer vestígio de similaridade que possa ter havido devido à origem asiática dos povos ameríndios. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seus likes aí embaixo, deixe seus comentários, sugestões de vídeos futuros, temas a serem abordados que vocês gostariam de ver aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí 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 E aí